Bom galera, eu tô aqui antes do Who's Or Dei pra falar pra vocês, meu, que esse Who's Or Dei ficou muito, muito legal Bom, basicamente os dois Lugas, ele era um Shine, né, o Shadow Lugia, né E bom, o Lugia, pra quem não sabe, ele é o guardião das três aves lendárias, né E bom, o Lugia é pai, ele dá mais atenção pras aves do que pro próprio filho, né Então eu espero que vocês curtam e deixem nos comentários sugestões pro Who's Or Dei Sei lá, tipo Blaziken, Tordic, sei lá, mano, pode deixar qualquer Pokémon aí nos comentários Seu Pokémon preferido, comenta aí embaixo seu Pokémon preferido Quem sabe eu posso fazer do seu Pokémon preferido aqui no Who's Or Dei Quem sabe, quem sabe, quem sabe, beleza E também deixem o seu like daí já, porque é muito importante pro Who's Or Dei Muita gente, esquece de deixar o like no começo do vídeo, beleza Então é isso aí, deixem o like favorito, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza Então é isso aí, fiquem com o vídeo e é nóis Depois que meu pai conseguiu resgatar essas aves lendárias, nunca mais me deu atenção Só parece que eles são filhos do meu pai Ah, vou lá em cima, meteu o louco e o meu pai Ah, olha o mouto, está de boa ali Ó, quer ver que meu pai vai tá aqui? Olha, ô pai, só fica aqui, pai Ai não, pai Só dá atenção pra elas, pai Ah, pai Não, pai, deixa eu ficar aqui Rapaz, mas eu não quero subir o seu lugar, eu quero que você dê atenção pra mim, não pra elas Nossa, eu não posso fazer nada na minha vida, pai Nossa, minha vida é uma merda Ah, tá bom, vou ali perto da Articuna, você vai conseguir me ver mesmo Ah, e aí, você vai fazer o quê? Nossa, pai, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada Rapaz, isso Rapaz, eu não quero ser guardião delas, eu vou matar elas quando eu crescer Ah Ah, você vai tá velho, você vai fazer o quê? Você vai tá velhão Não tô achando egoísta, não Chega que tá achando egoísta, só liga pra elas Eu quero, eu não ligo pra elas Ah, eu não ligo pra elas Ligo pra mim Vou lá embaixo também de novo, pai, tchau Rapaz, você coloca essa água no meio do navio, só por causa do Articuna O homem atrapalha, pai Não, não sei ainda, eu sou o maior novo Ó, nem consigo passar aqui, pai Tão ruim que é esse navio Ô, pai, solta aí, ô, pai Não, pai, eu não sei voar, não, pai Eu não sei voar, não Papai, me coloca no chão, pai, coloca no chão Não, pai Qual é o que eu não sei? Pai, pai Não, pai Pai, vai cuidar das suas javes Então, vamos, vai Eu não voei, pai Ah, pai Aí, ó, se você não me ensina a voar Não me ensina a voar, dá nicho, pai Nossa, pai, eu achei uma arminha, pai Eu vou atirar no Articunio, pai Tô lá, vou acertar ele, pai Vou matar ele Não, pai Nossa, pai, você quase acertou a bica em mim, velho Ah, você vai escolher entre eles Meu Deus, meu pai, meu Deus Meu Deus do céu, pai, você quase me matou Fazer mais o quê? Não acho que não, pai Eu vou ser um Luger, é o maior sinistro Eu sou o maior shiny, pai Tá bom, vou brincar aqui, pai Não vou fazer nada, vai lá, viu Eu vou colocar fogo no Articuno Olha, derrete o gelo do Articuno Falou, Articuno Falou, Articuno Olha lá, coloquei fogo em tudo, pai Uma já foi, pai Eu sou sinistro Agora é o vez do Moltres, pai Calma aí Ah, não, castigo não, pai Não, não, não Olha o Articuno pegando fogo Um já foi Lógico que eu fiz, pai É lógico que eu não vou sair daqui, pai Lógico que não Isso, pai Vai lá Vai lá, pai Ah, eu vou ali agora no Montes e no Japs Pera aí que eu vou meter o louco nos dois também Olha lá, meu pai Cuidando do Articuno Nem vendo eu Deixa eu ver o que tem aqui Olha Ô, pai Achei uns negócios, umas armas sinistras aqui, pai Vou jogar na cara Vou jogar na cara dos Japs Olha lá Olha lá No bumbum dele, pai Ah, pai Ninguém mandou suja essas armas aqui, pai Ô, pai Deixa eu ver Ah, lógico que eu não sou um guardião Pai, posso chegar perto dos Japs? Não, pai Não quero que afundisse Afundar também Eu cheguei nadando, pai Não, não quero brincar Eu quero destruir a Jave, pai Calma aí, pai Que achei uns bagulhos sinistros aqui, pai Ô, pai Ah, pai Deixa eu conversar com ele Vai, eu vou Ele vai gostar de mim, pai Ah, por que daqui, pai? Ó, eu vou ali pertinho Só vou ver ele, pai Ô, pai Por que você faz um bolo pra ele Pra mim, você não faz? Ah Vou comer o bolo Vou comer o bolo inteiro Não, pai Eu tenho que começar a comer rachão de Pokémon aqui E você fazendo bolinho pra ele Nossa, pai Oi, motos Meu pai gosta mais de você do que de mim Você acredita nisso? Olha lá, pai Lembra desse monte, pai Eu acho, pai Eu acho Ai, tá bom Ai, meu pai É muito chato Meu Deus Nossa Rapaz, tô dando um rolê Pera aí que eu vou fazer um bagulho Eu vou comer o bolo do monstro É tudo Nossa, pai Mas Ah, pai Você me julou aqui agora, pai 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 Eu não consigo voar, pai Pai Ah, você vai me deixar aqui agora? Pai Meu pai Meu pai Mal sabe ele que eu tenho aqui Que eu sou sinistro Calma aí Calma aí Que eu vou começar a fazer meu plano aqui Calma aí Meu pai Não pode saber Meu pai Não pode saber que eu tô fazendo isso daqui Será que vai pegar nos Pokémon, meu? Calma aí Ai, importante É, pai Importante 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 O seu filho, pai Nada, pai Não foi nada, não Não foi nada, não Toma aí, pai Ué, pai Você não quis cuidar da jave Ah, mano Eu perdi Não consegui Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, eu queria Ah, mano Eu queria ter matado as afas Ah, pelo menos eu coloquei fogo no artículo Mas bom, galerinha Eu espero então que vocês tenham gostado desse Who's your daddy Foi basicamente que o O Lugia, né Que é o Pokémon que eu e o Phantom somos hoje Ele é meio que guardião Das aves lendárias no desenho, né E ele tava dando uma atenção pras aves Que o próprio filho O filho estava com ciúmes E ele tentou explodir as aves Mas ele acabou morrendo Ouviu, Phantom? Você não cuidou de mim Se ligava Não, se ligava É isso aí mesmo E olha lá Ouviu Ele cuidou mó bem do Izinho O que você acha, Ui? Mas, galerinha É isso aí Se você gostou Já sabe Deixa o like Favorito O canal do Fê Não tá na descrição Passa lá E é nóis Beleza? Então é isso aí Aqui embaixo também tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Um beijo pra vocês E eu amo o Izinho Fnei Fnei Tchau, tchau.